Que a gente festa, né família? Tamo junto, meu amigo? Esse é o meu Mas será que vai me ganhar? Não Vou fazer o meu rap de conversação Tá ligado, mano? É a gastação Estudante, você não rima bem Eu sou o Iskallifa E o seu freestyle é na seua gang Tá bem longe Raspa seu cabelo e vê se vira um monge Eu sou filho do Iskallifa Eu atiro E você? Só que tá ligado que eu faço meus sons Esse aqui é o Saque Showbob lá dos Simpsons Olha, mano Na moral, não fode Vai se fuder, ô safadinha de bigode Tô chorando, hein? Seis homens acima, sejam justos Porque começou o barulho para estudante Barulho para anel 3, 2, 1 Léo 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 Acontece o barulho para anel Não é zero e tudo que vai Volta Mas antes disso saiba o que é ritmo e poesia Porque aqui não vai ter nem microfone Mas não é ter um bigode que te faz sujeito homem Então vou te explicar Igual o BK Sujeito homem é mochila nas costas e conta para pagar Uma casa para sustentar, quem sabe um filho para criar Mas é na sua postura que você pode dialogar Eu sou o Birubiru, mas eu faço a linha O Bruno Henrique usou claque, botou uma trancinha Aí amigo, maior vacilação A gente representa, é tudo gastação Falou de príncipe, mas eu cumpro meu papel Os meios justificam os firmes, chame de maquiavel Aí amigo, não sei se você compreende Eu vou passando hoje a receita, tu entende? Tu bota a mão na boca, tua rima é precoce Meu rap te contamina e te causa tosse Aí amigo, como é que pode? Eu vou te gastando, eu sou o rap lord O beat vai parar, parou, tudo bem parceiro? E eu vou te expulachando terceiro Terceiro! 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 Tu ganhou porque eu sou safado, você ganhou Caralho, toda vez eu sou safado Ele ganha, ele fala que eu sou safado Ele perde, eu falo que eu sou safado É só safado no pibadinho Já toca a mão pro alto Não começa! Nada muda Pode levantar a mão como o Neu já disse Sacanha não Sacanha não Jardim no beat Chato Tomou bota da novinha porque passa alisante O que vocês querem ver? Sangue! Pode passar limão se não tiver desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Ele é o Maquiavel, não prevejo que nós ganhamos Mas eu prevejo sua desgaça tipo Nostradamus Então, se você é Maquiavel e é bélico Saiba que esse futuro não é Maquiavélico Mano, no improvisado Sou rete a vélico, o demônio Muito antes de Baco Se você escutou, vai pegar referência Mas se não escutou, é porque te falta a vivência Tranquilidade, meu amigo, eu não sei o que aconteceu Tu pode ser o demônio que for que não vai tirar a minha fé em Deus Então, parceiro, eu vou fazendo o meu free Tu pode ser qualquer demônio que hoje eu ando no vale da sombra e não vai me atingir Ó, eu vou fazendo hip hop de revolução Você tem que entender que toda ação requer uma reação Mas não vou falar disso de novo pra não ser repetitivo Eu vou fazer o rap bom e mostrar o que é o meu objetivo Ele quer andar no vale da sombra da morte, você sabe que eu quebro seus dentes Já caiu 10 mil à direita e o estudante não é diferente Conhece o versículo do Cubiclo Sabe que eu sou o Cubismo, mas nesse cubo você perde seu título Tranquilidade, amigo, errar versículo já é comum Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, temerei mal algum Isso, Caí, é verdade Amigo, eu falo pra você Se você quer mudar a vida, é melhor estudar e aprender Eu não quero mudar a Bíblia, ela já foi modificada Por isso que eu não acredito nessa história forjada Você quer andar no vale da sombra da morte, mas sem o anjo Gabriel Você tá sem muita sorte Tranquilidade, meu amigo, falar de Bíblia sem mesmice Infelizmente, hoje na sua história eu causo o apocalipse Aí, parceiro, o rap é o dom, o rap é o sol Eu vou fazendo hip-hop mostrando a minha revolução Você quer ser o apocalipse, só que não tá nos trêmesis Antes disso eu sou o seu início e eu vou ser Gênesis Então, meu mano, sabe que pra mim você é um animal Não sabe que na sociedade já existe o êxodo rural Tranquilidade, meu amigo, eu vou fazendo, tu causa um engano Mas dentro do êxodo rural, o falso causa o urbano Aí, perdeu meio bolo Tranquilidade, tu dá um sorriso Mas dá tranquilidade, isso aqui é puro improviso Bom, 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 bom Vocês ouviram acima, sejam justos Porque começou, barulho para Nel Barulho para estudante Jurados, 3, 2, 1 Nel para a próxima fase Barulho para estudante Tchau, tchau